Olá, bom dia para você que está acompanhando o programa Cada Dia aqui pela TV Vitoriosa, mas também boa tarde, boa noite, quem sabe você que está acompanhando pelo canal do YouTube, o programa Cada Dia, porque fica lá no storage o programa e muitas pessoas no canal do YouTube assistem depois. Nós louvamos muito a Deus por essa oportunidade e agradecemos a você que tem não só assistido o programa Cada Dia, mas compartilhado com outras pessoas, porque as mensagens bíblicas ministradas aqui, o louvor ao som da viola caipira, são elementos que trazem enlevo espiritual para nós. Veja por exemplo, Vitor Quevedo, primeiro graça e paz, tudo bem? Tudo bem, meu irmão, graça e paz. Veja o tema da mensagem que o pastor Hernandes vai ministrar agora, que é o engano do pecado. Então o evangelho precisa ser pregado como ele é, porque a Bíblia Sagrada diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E às vezes precisa falar do pecado, né pastor? E aqui pastor Hernandes, precisa mostrar o preço do pecado, o que é o pecado, e como se livrar dele, ou pelo menos do poder dele sobre a nossa vida. É uma mensagem importante, pastor. Mais uma vez, muito obrigado por essa parceria. É um privilégio. De luz para o caminho com o Sexta Igreja. É uma parceria abençoada. Já há tanto tempo, nós juntos, pregando a palavra de Deus, usando esse veículo de comunicação, e tem sido muito bom. Muito obrigado, é um privilégio. Muito bom. Bom gente, então eu quero conversar com vocês sobre esse tema, o engano do pecado. E quero basear esta mensagem em Romanos 6, 23, quando diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É preciso afirmar com todas as letras, com veemência, que o pecado é um embuste, é um engodo, é uma isca venenosa. O diabo doura a pílula, tornando o pecado atrativo, gostoso. Porém, dentro desta pílula açucarada tem veneno de morte. O salário do pecado é a morte. O pecado oferece para você mundos e fundos, mas não entrega nada. Promete para você liberdade, mas escraviza. Promete a você prazer, mas paga com sofrimento. Promete a você vida, mas mata o salário do pecado. É a morte. Mas no que consiste o engano do pecado? É que o pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. Aquela pessoa que de maneira até jocosa, brincando, pegou o primeiro cigarro, nem percebeu que ele passará anos escravo da nicotina. Quem filmou o primeiro baseado de maconha? Ah, está liberado, não tem problema. Alguns acham que é assim que deva ser. Nem se percebem que vão se matricular na escola do vício. Aqueles que não aventura, cheiram o primeiro papelote de cocaína, nem vão perceber que vão destruir a sua vida, escravizar a sua alma, destruir a sua família. O pecado é assim. Vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. Mas em segundo lugar, o pecado vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. Não, é só essa experiência. Não, não, não. É só essa aventura dessa noite. E de repente, aquilo que parecia tão simples, tão fácil, como uma linha podre que você arrebenta com a unha, vira uma corrente grossa e escraviza você. Você quer sair, mas não consegue mais. Você está numa masmorra, numa prisão, escuro, insalubre. Mas em terceiro lugar, o pecado é enganador. Não apenas porque ele vai levar você mais longe do que você gostaria de ir, ou reter você mais tempo do que você gostaria de ficar, mas vai lhe custar um preço mais caro do que você gostaria de pagar. É a vergonha, é o pesar, é a doença, é a escravidão do vício, é a masmorra emocional, é a condenação eterna, se não arrepender em tempo oportuno para ser perdoado e salvo. O salário do pecado é a morte. Mas esse texto que nós lemos, abre a porta da esperança, abre os portais da graça, derrama sobre você o amor de Deus, quando diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A salvação, a vida eterna, não é uma conquista das obras, não é uma medalha de honra ao mérito, não é um troféu de alto merecimento, não. É um presente de Deus. Que não se compra, não se merece, não se alcança pelos predicados morais, pelos ritos religiosos, pela religiosidade humana. é um dom de Deus, é um presente de Deus. Mas a Bíblia diz que esse presente é gratuito. Você não pode comprá-lo, você não pode merecê-lo, por isso é de graça. Não que é barato, ele é caríssimo. Deus não nos comprou com ouro ou prata, mas com o sangue do seu filho. É de graça para nós, porque custou tudo para Deus. Para Deus perdoar você, para Deus salvar você, para Deus redimir você, para Deus libertar você do pecado, foi necessário que Jesus, o Filho de Deus, viesse ao mundo, fizesse carne, tomasse o nosso lugar, suportasse a dor e a vergonha da cruz, e morresse no Calvário, a morte mais infame, crucificado. E ele o fez isso por amor a você, voluntariamente, espontaneamente, sofrendo a penalidade que você devia sofrer, sendo golpeado pela lei que exige que o salário do pecado é a morte. Você e eu não precisamos morrer, porque Jesus, o Filho de Deus, morreu em nosso lugar. Hoje, você pode sair dessa prisão do pecado, porque Jesus é o libertador. Hoje, você pode ficar limpo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Hoje, você pode sair desse cipuau que está enrolando você e oprimindo você, porque Jesus está aqui para ser o seu Salvador. E a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome da dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus purifica você de todo o pecado. Eu quero convidar você agora a se render a Jesus, a entregar sua vida a Ele, a confiar nele como seu Salvador pessoal. E então, você pode receber dele o presente da vida eterna. Eu vou orar com você. Deus, eu coloco a vida de todos aqueles que estão agora nos assistindo nas tuas mãos. e eu te peço que tu apliques, Senhor, esta palavra ao coração de todos eles, para que haja salvação, para que haja alegria nos céus e regozijo na terra. Em nome de Jesus. Amém. Em cegueira andei para salvar para salvar tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegrem e agora me alegrem em sua luz. Que bênção, pastor Hernandes. Eu estava ouvindo a mensagem ali, pensando sobre a questão da morte espiritual. Quem não tem o Senhor Jesus, morre espiritualmente. Morre fisicamente, que nós sabemos, mas são três tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E o Senhor Jesus nos dá a vida eterna. Glória a Deus. É uma mensagem simples, como é a mensagem do Evangelho, que deve ser pregada da forma que é, de forma direta, simples, porque é assim que o Senhor Jesus ensinou. E é esse o propósito do programa a cada dia. Pregar o Evangelho como o Evangelho é. Para que você tenha o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu também gostaria de falar aqui, pastor Hernandes, Vitor, do Cada Dia Natal. É um livreto que todo ano, Luz para o Caminho, lança uma edição especial do Cada Dia. E desta vez, o tema Natal, a maior prova de amor. São 31 reflexões sobre o Natal, feitas pelo pastor Hernandes. E ao invés de dar o cartão de Natal para as pessoas, dê um Cada Dia. e além da linda capa, são 31 meditações. Veja aí no rodapé do vídeo, assine-o cada dia. Você pode fazer isso, inclusive, fazer assinatura para que todo mês você receba um exemplar e de forma especial cada dia Natal para você distribuir para os amigos. Às vezes as pessoas podem até colocar, né, pastor? As igrejas costumam colocar aqui a sexta igreja lá, também o Jardim Caraíba da nossa igreja. Colocamos aqui o convite da igreja e distribuímos para as pessoas. Às vezes uma empresa, você que é um empresário, coloque aí. Exatamente. Abençoe a vida das pessoas. Bom, vamos ficando por aqui, convidando você para participar conosco da sexta igreja presbiteriana de Uberlândia, no bairro Santa Mônica. nós temos os cultos aos domingos, 9 horas da manhã, 17, 19 e 30. Às 10 e 15, nós temos o curso de Teologia Reformada. Lembrando também que no dia 23 de novembro, a partir das 18 horas, o pastor Hernandes estará conosco no culto de Ação de Graças na Arena Sabiazinho. Às 18 horas, vai ser uma bênção. O tema do culto Agradecer é Preciso. Eu espero você e toda a sua família. Tchau, fiquem com Deus. Um abraço, gente. E aí, pessoal, tudo bem? O programa Cada Dia ainda não acabou. A gente tem dois recadinhos muito importantes. Se inscreva no canal da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia e confira todos os programas cada dia para a sua edificação na hora que você quiser. E também, se você gosta dos louvores ao som da viola caipira, tem o meu canal do YouTube, Vitor Quevedo TV. Você está convidado para se inscrever nos nossos canais. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto